Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade nua Embabuçados de amor Numa noite de verão Ai, que coisa boa E meia luz é sós à toa Você e eu somos um Caso sério Ao som de um bolero Tase dupla Românticos da Cuba Livre Misto quente Sanduíche de gente Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na A cidade nua Ababuçados de amor Uma noite de verão Uma noite de verão Ai, que coisa boa E meia luz é sós à toa Você e eu somos um Caso sério Celso Dupla Armando em casa De burra Misto quente Sanduíche de gente Sanduíche de gente Você e eu somos um Caso sério Ao som de um bolero Fazer dupla Românticos da Cuba Livre Misto quente Sanduíche de gente É É É Ó É É É É É Tchau, tchau. Tchau, tchau.